Tudo sobre o American Wire Hair O American Wire Hair é uma raça bem nova, com pelo espesso, elástico e ondulado. Surgiu como uma mutação genética em 1966 do American Short Hair. O criador que teve esse filhote decidiu cruzar esse gatinho com outro gato de pelos ondulados e realizou uma análise genética que constatou que esse peludo não tem relação com o Cornish e o Devon Rex. Em 1978 o criador conseguiu o reconhecimento do American Wire Hair como uma nova raça. Mas algumas associações ainda o consideram uma variação do American Short Hair. Esse peludo tem uma altura entre 20 e 25 centímetros e um peso que fica entre 3 a 7 quilos. Possui uma pelagem muito densa, média, crespa, elástica e ondulada. As pontas do pelo costumam a ser volumosas e ficam espetadas. Os primeiros exemplares da raça eram totalmente brancos, porém hoje todas as cores são reconhecidas exceto com o padrão do siamês. Considerado um gato muito saudável, no entanto herdou os problemas genéticos do American Short Hair, que são a cardiomeopatia dilatada e a atrofia progressiva da retina. Outro problema comum são as alergias na pele. Isso porque ele possui uma pele muito seca e áspera. Por isso é muito importante o acompanhamento veterinário para esse peludo. É um gato muito carinhoso e brincalhão. Equilibrado e não costuma ser pegajoso ou hiperativo. Bem parecido com o American Short Hair, ele gosta de ficar perto da família, mas ama seu espírito independente. Gosta de crianças e dos outros pets da casa. A maior característica da raça é sempre tentar dar apoio emocional ao tutor quando o tutor está com algum problema. Excelente caçador e muito inteligente, adora aprender truques e comandos. Quer treinar um gato dessa raça? Não esqueça dos petiscos. Gosta de ficar em lugares altos para observar o movimento da casa. Gosta de bolinhas e fazer bagunça com as crianças. Tem uma alta expectativa de vida, algo entre 14 e 18 anos, mas pode passar ela se bem cuidado. Não precisa ser muito escovado, na verdade por a sua pele ser sensível, uma escovação a cada 10 dias é o suficiente. Não exige nenhum cuidado específico, apenas os de qualquer outro gato. Um fato interessante é que seus bigodes podem ser encaracolados assim como o seu pelo. Gostou de aprender mais sobre a raça? Compartilhe a informação e vamos ter gatos mais felizes! Legenda por Fábio Jr. Obrigado por assistir.